Todo instante é precioso, só não vá vacilar E um piscar de olhos tudo pode mudar É preciso cuidado para não errar Solte sua ousadia, deixe o medo pela A adrenalina vai me der Sua atitude para somar Caminhar de faroar Seu objetivo é ganhar Que gasolina vou usar Eu tô tentando acordar Moral de cara a conquistar Seu motor está pronto, é melhor arrancar Esfazia a mente sem se atrapalhar Jogue tudo pra cima, mate tudo pro ar Tudo é decisivo até você chegar A adrenalina vai me der Sua atitude para somar Na minha mente faroar Seu objetivo é ganhar Que gasolina vou usar Eu tô tentando acordar Para que toda a conquistar Seu motor está pronto, é o maluco Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.